Moradores de um bairro de Governador Valadares estão terminando a semana com a notícia de uma morte por assassinato. A polícia militar registrou o homicídio no bairro Palmeiras. O crime aconteceu na parte baixa da localidade, no fim da avenida A. A vítima é um rapaz de 19 anos. Os repórteres Miguel Brás e Wellington Cunha chegaram há pouco do local da ocorrência e tem outras informações sobre esse caso. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que estão ligados no MG Record nesta sexta-feira. Este homicídio foi quase no fim da tarde de hoje, viu? E segundo a polícia militar, a vítima é Valmir Pereira da Silva Neto, de 19 anos. As informações preliminares repassadas pela PM são de que o jovem passava por uma escadaria quando foi surpreendido por algumas pessoas que estavam armadas e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele. Após o crime, essas pessoas fugiram. Ainda de acordo com as informações, a possível motivação para este assassinato, segundo as informações repassadas pela polícia militar, pode estar relacionada com conflitos entre gangues, mas ainda a motivação está sendo apurada. A área do crime foi isolada até a chegada da perícia da polícia civil, que realizou todos os trabalhos de praxe. O corpo foi liberado por uma funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares. No momento em que as equipes ainda estavam no local do homicídio, a polícia recebeu informações de que os suspeitos possivelmente estavam escondidos em uma região de mato. Então, a polícia foi até o local e acionou o policiamento aéreo, que fez uma varredura pelo local. Porém, até o início do MG Record, nenhum suspeito deste crime havia sido localizado e preso. Este crime aconteceu quase no fim da tarde desta sexta-feira, no bairro Palmeiras, aqui em Governador Valadares. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações e até daqui a pouco.